Fala galera do Planeta da Bike, a gente hoje está de carona com o Sérgio, taxista que tem uma coisa muito peculiar no serviço dele. Na verdade eu gosto muito de bicicleta e sempre andei, não sou nenhum atleta em relação ao ciclismo, mas sempre gostei. E eu vejo realmente muitas pessoas andando na rua de bicicleta e tal, e muitas vezes acontecia de eu estar passando na lagoa ou então alguma área que tenha ciclovia e as pessoas me pararam e transportam a bicicleta e tal. Aí eu falava, eu transporto, se der dentro do carro, tudo bem. Comecei a falar, poxa, eu acho que eu podia ter um rec aqui, eu não via ninguém com rec, com esse suporte de bicicleta, não acho que eu podia botar um suporte. E aí eu comprei, eu comprei esse suporte. Queria falar, as pessoas perguntam muito também, mas o preço é diferente? Bom, preço normal, eu levei, você viu, eu levei 2, 3 minutos para colocar a sua bicicleta e eu gostei. Mesmo preço, não, não cobro taxa nenhuma, isso eu deixo bem claro. É a mesma coisa, não tem nada além. E no trânsito, assim, como é que você observa? Tem mais ciclistas hoje pedalando na cidade? Sim, 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 tem mais ciclistas, muito mais, as pessoas estão realmente usando bicicleta e em todos os bairros, falta realmente ainda ciclovia, falta educação também para o motorista, na verdade para os dois, eu acho que é casado isso aí. Na verdade, eu acho que o motorista tem que aceitar mais o ciclista na rua, precisa parar de discutir por bobagem, as pessoas se estressam com muita facilidade no trânsito. Tem até, eu até sempre falo, tem até um filme da Disney, onde mostra a pessoa, quando vai para trás do volante, ela se transforma realmente, vira outra pessoa e as pessoas têm que aprender a dar passagem, não só para o ciclista, mas para o pedestre também. Viagem nota 10, Sérgio Ancaro, que está de parabéns, primeiro pela iniciativa que ele teve de dar uma moral para os ciclistas e também pelo comportamento que ele tem no trânsito. O comportamento de gentileza e de solidariedade, né? É isso que a gente quer ver no trânsito do Rio de Janeiro, as pessoas convivendo numa boa. Hashtag paz no trânsito e vamos sempre pedalar e andar de táxi também.